Oi gente, voltando aqui com o nosso programa Palavras Jurídicas, estamos aqui com o pessoal da World Ventures, o José Lucena. Boa noite José. Boa noite. A Gilmara, que também é da World Ventures. Boa noite. E o meu amigo Rafael Martins aqui, que está nos prestigiando também. Boa noite, prazer estar aqui hoje para prestigiar o evento da Darcy Martins, um sarau musical e receber aqui o Lucena e a Gilmara. Então, nós vamos querer saber o que é a World Ventures e como que funciona o esquema para as nossas viagens maravilhosas. Você pode falar um pouquinho, José? Sim, a World Ventures é uma empresa gestão americana que ela já tem 30 anos na área de turismo, tá? Ela tem 12 anos com o maior clube de viagens VIPs do mundo, que chama-se Dream Trips, que é o pacote principal da empresa, né? E está presente em 35 países. Já ganhou 33 vezes o World Travel Award, que é o Oscar do turismo. E ela está acabando de chegar no Brasil, com a ideologia diferente de viajar. Aqui você se associa ao clube e você faz viagens maravilhosas dentro do Brasil e fora do Brasil, né? Com 50% a 70% mais barato do que o mercado tradicional. Que maravilha! E Gilmara, o que você está achando aqui do evento do sarau? Esse evento está sendo maravilhoso, né? A gente está aqui prestigiando hoje a Darcy Martins. Um evento assim forte, uma pessoa maravilhosa. Hoje a gente estamos o quê? Acreditando mais ainda que todos os eventos a gente podemos estar e também fazendo amizades, pessoas legais. Isso é muito bom. Venha você também pra cá conhecer esse evento maravilhoso. E Gilmara, você pode me dizer alguns dos países que fazem parte do Dream Trips? Nós estamos agora com uma promoção maravilhosa. Inclusive, quem entrar pro clube até o dia 30 desse mês vai estar ganhando uma viagem pra Cancun. Seis dias e seis noites no Hotel Top, dentro de Cancun, conhecendo todo esse país maravilhoso. A gente tem também Dallas, que a pessoa pode estar indo conhecer. Temos também a Grécia, né? Então assim, todos os países fora, quem quiser conhecer, está dentro desse pacote, tá? Então... Ai, que maravilha! E José, os hotéis, quantas estrelas são os hotéis que fazem parte dos pacotes? Olha, a empresa tem parceria com mais de 155 mil hotéis, tá? Tem várias viagens. As Dream Trips, que são as viagens, são experiências diferentes, né? A empresa trabalha só com hotéis de 4 e 5 estrelas, tá? Mas tem outras parcerias também, você pode fazer viagens avulsa, hotéis avulso, né? Então assim, a empresa, a Dream Trips é uma plataforma de viagem comum, como uma CVC, como uma Decolar, só que com muito mais vantagens. E existe algum programa de fidelização? Sim, a ideia da Dream Trips é você se associar ao clube e você fazer uma poupança para viajar. Porque o brasileiro, na verdade, não tem essa cultura de poupar para viajar, né? Eu costumo até brincar que eu falo que brasileiro faz aquelas viagens inesquecíveis, né? O que é viagens inesquecíveis? Dividem no cartão em 12 vezes, toda vez que chega a fatura, ele lembra da viagem. Então assim, aqui é uma maneira diferente, aqui você vai poupar para viajar. Então quando você se associa ao clube, a Dream Trips, você escolhe um dos pacotes onde você se encaixa melhor e você vai fazer uma poupança, onde aquele dinheiro que você está pagando vai retornar para você, para você viajar para onde você quiser. Então é uma viagem que você vai se programar para fazer, é maravilhoso. E tudo que você faz dentro desse portal de viagens, né? Você pode reservar voos. Quando você reserva um voo, por exemplo, independente para onde você vai, você ganha 100 dólares para você gastar nas viagens. Então o clube tem um ecossistema de pontos, né? Que todos os pontos que você acumula, você gasta nos hotéis onde você se hospeda, nos restaurantes credenciados. A plataforma é bem completa, tem parceria com várias lojas famosas, marcas famosas, né? Como a Samsung, a LG, a Apple. Então assim, o clube, a plataforma é bem completa. Que maravilha! Gilmara, dá o endereço para nós da World Ventures. Então, nós estamos com o escritório aqui no Mercur, Hotel Mercur, né? É um escritório nosso que pode estar lá conhecendo as apresentações das 19h até as 21h. A gente vai estar lá mostrando todo esse projeto maravilhoso que está crescendo no Brasil. Se você se interessou, se você é uma pessoa que gosta de viajar, de ama viajar, entre em contato com a gente que a gente vai dar maiores detalhes, tá? Que não dá para explicar tudo, que é muita informação. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Olha, vem para a World Ventures. Obrigada, meninos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.